Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Paola mata amante e se arrepende em A Usurpadora. Vem comigo! Eugênia Silva Gonçalo é amordaçado e amarrado na cama, enquanto sua amante está extremamente drogada e perdida. A mulher, magoada, confessa que sabe que seus bandidos estão procurando por ela para se livrar dela. Em Bora Bora, Gonçalo explica a Paola que não foi ele quem planejou o ataque. O traficante culpa Santiago por comandar os bandidos, mas sua namorada não acredita nele. Quando Paola descobre que sua irmã está fazendo um excelente papel como primeira dama, ela fica furiosa e ataca Gonçalo, que leva um tiro na perna. Enlouquecida, a primeira dama tenta escapar da ilha sem sucesso. A loucura de Paola chega ao limite e, depois de uma discussão com Gonçalo, ela decide matá-lo. Mais tarde, ao receber um telefonema do piloto do traficante, que lhe confirma dois lugares a caminho de Toscana, a perturbada percebe o que acabou de fazer e se arrepende amargamente. Depois de ter matado Gonçalo, Paola percebe que cometeu um erro. Ela se livra do corpo de seu amante, jogando-a no mar. Mais tarde, a primeira dama pega o primeiro voo para o México, mas devido a uma emergência, ela tem que pousar em Cancún. E aí, o que vocês estão achando desta versão de a usufadora? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe a opinião de vocês abaixo nos comentários, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo!